Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E galera, hoje vai acontecer algo bem interessante, nós vamos subir pro nível 12 mano Finalmente, mas nós vamos ser um nível 12 bem, bem fraquinho, um nível 12 bem noob Porque as minhas cartas não estão em nível de nível 12, tipo Tá bom, mas a gente vai upar ela, vamos jogar 3 partidas, vamos ver o que vai dar E eu queria pedir a vocês galera, muitos likes aqui, deixa aquele super like pra apoiar o Tio Veno Eu mostro a minha tatuagem, é uma carpa, olha o tamanho da minha tatuagem galera Pouquíssimas vezes eu já mostrei a minha tatuagem aqui em vídeo, ela é uma carpa Koi Eu fiz em Portugal em 2007, tem 10 anos minha tatuagem Fiz duas sessões em Portugal e não fiz mais porque eu não aguentava a dor Aí cara, eu vim pro Brasil e só terminei ela em 2013 Sim, eu fiquei 6 anos sem terminar minha tatuagem porque eu não tava aguentando a dor Quem fala que tatuagem não dói cara, ou tá pegando mentira ou o cara é imune a dor Mas beleza, deixando de conversa, vamos entrar agora no vídeo que nós somos maluco E galera, cara o que eu vou fazer, eu vou comprar aqui 53 mosqueteiras mano Porque a carta que eu mais quero upar são essas 3 mosqueteiras Ó, já comecei um vídeo bolado comprando aqui as coisas na loja Beleza, vamos upar uma carta agora porque nós estamos com 39.707 de experiência galera Qualquer carta que a gente upe agora, nós vamos ganhar experiência suficiente pra subir pro nível 12 mano Deixa o like aí pra ajudar o te vendo que é muito importante, muito importante, muito importante mesmo Cara, eu não sei qual carta que eu vou usar cara, eu acho que eu vou upar a peca galera Eu acho que eu vou upar o nosso pepecão, exatamente, eu vou colocar a peca nível 6 50 mil de ouro, eu não tenho Vamos ganhar 800 de experiência, 800 de experiência já vai fazer a gente chegar em nível 12 Já vai ser bom pra caramba, agora eu tô incomodado com a minha tatuagem Beleza, beleza Melhorar, custa 2 mil de gemas, vamos pagar porque nós estamos bolados Peca nível 12, ganhou 416 de vida, 45 de dano por segundo e 81 de dano em área Cara, a força da peca, ela vai tirar 897 de dano Meu Deus Tá, nós vamos usar a peca em algum deck e olha Agora, se liga, nível 12 Você sumiu de nível tio Venom Boa moleque A nossa torre do rei ficou com mais 480 pontos de vida Dá mais 10 pontos de dano E a torre da arena Ficou com mais 294 pontos de vida e também dá mais 10 pontos de dano Nossa, a torre do rei dá menos dano do que a torre das arqueiras galera Nossa, eu nunca tinha reparado isso, que interessante Ok, vamos fazer um deck aqui com peca e 3 mosqueteiras Cadê? Cara, eu vou tirar esse gigante e vou colocar a peca, eu vou montar o deck aqui Beleza, peca, 3 mosqueteiras, vou montar um deck aqui que acho que dê pra gente jogar e já vem Beleza galera, montamos aqui um deck, ficou um deck bem pesado de peca 3 mosqueteiras, mega servo, zap Mago de gelo, tronco, coletor de elixir e bárbaros Estão vendo? Porque tu colocou o bárbaros Pro cara gastar a bola de fogo nele nos bárbaros ou no coletor de elixir e não gastar nas nossas 3 mosqueteiras Vamos puxar uma partida, vamos ver o que a gente consegue fazer disso aí galera Beleza, pegamos aqui o japonês Xing Ling, coreano, mentira Boa sorte mano Cara, eu já mostro pra ele a peca, será? Eu acho que vou mostrar pra ele a peca Eu acho que eu já vou mostrar a peca pra ele E vou deixar as 3 mosqueteiras como jogado Que droga mano A nossa peca vai levar uma vantagem sobre a dele Só que a nossa também vai perder a vantagem Porque a gente tá tomando dano da torre Vamos separar isso aqui Vamos separar isso aqui Vamos tomar esse dano e vamos colocar um coletor de elixir também Beleza, eu acho que nossos bárbaros deram conta Beleza Será que ele vai ter? Raio Ele teve Beleza, ele gastou o raio dele galera Isso é interessante pra gente Isso é interessante pra gente ter gastado o raio dele Ele vai jogar a pepecona dele de qual lado? Beleza, então eu vou jogar a minha peca do outro lado mano Ou vou deixar Beleza Beleza Não vamos tomar um dano da peca não Que o dano da peca é muito grande E ele tá com uma vantagem de elixir Absoluta sobre a gente galera Absoluta mesmo A nossa peca não chega nele mano A nossa peca Dá uma pancada, dá uma Dá uma, mais uma, mais uma Dá mais uma Obrigado Agora eu não tenho como pegar essa peca dele Beleza Carrega a minha peca Carrega a minha peca Beleza Ai, a peca dele foi o meu coletor de elixir Beleza, beleza Isso é bom galera Isso é bom Isso é bom Isso é bom Mata esse maldito mano Ataca mega servo Que maldição Beleza Três masqueteiras aqui do outro lado Três masqueteiras do outro lado Galera Ficou complicado pra gente galerinha Ficou complicado pra gente Ficou complicado pra gente Ai caraca Empurra e pega Beleza Beleza A nossa peca vai levar mano A nossa peca vai levar A nossa peca vai levar A nossa peca vai levar A torre do cara Vai, 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 vai Só uma Só uma Droga Maldito velho Maldito mano Mas já era Já era Só uma rapaz Só uma Na cabeça Pra ele ficar esperto Beleza Bom jogo mano Bom jogo Vamos puxar mais uma partida Caraca velho Eu tenho que aprender A jogar com peca Mas também não Umas cartas Que eu gosto de jogar Eu gosto de jogar Com meu deckzinho Com meu deck Eu tenho certeza Que é da sua Mais uma partida Beleza Pegamos a linda Do clã Xing Ling Boa sorte Linda Eu nunca saio Com os malditos Coletores de elixir Na minha mão Nunca saio Com o coletor de elixir Na mão Vamos separar os barbas Os barbas Agora tendo Três de um lado E um do outro Vamos ver o que ele vai botar Depois disso aí Galera Dependendo do que for A gente divide As mosqueteiras Também Ih Jogou mal o veneno Tio Jogou mal o veneno Tio Beleza Beleza A trocação foi melhor Para a gente Porque a linda Errou Não sei se é menina Também né Errou o veneno Vamos colocar o coletor de elixir Aqui na frente Galera Caso ele tenha um mineiro Vai levar hit Nossa senhora do céu Olha o que o cara tem Olha o que o cara tem O maldito de um golem Beleza Fazer o que? Quem está na chuva É para se molhar Quem está na chuva É para se molhar Vamos pegar nosso mega servo Para pegar o mega servo dele E aqui os nossos Bárbaros de elite Os nossos bárbaros Para limpar Esses besouros Que estão aqui Atentando Vamos matar esse mega servo dele Que está aqui Enchendo a paciência Beleza Se ele não tiver Bola de fogo Se ele não tiver Bola de fogo Tem veneno Tem veneno Vai tacar veneno Eu vou tacar Peca lá do outro lado Vamos limpar isso tudo Beleza Que droga Conseguiu segurar Muito bem Palmas para a linda Palmas Conseguiu segurar Muito bem Vai jogar o veneno Agora Eu vou jogar A peca do outro lado Beleza Beleza Você aqui E você aqui Grudou na torre Já era Grudou na torre Já era Já era Grudou na torre Dificilmente Ele consegue fazer Alguma coisa Vamos separar Nossos três mosqueteiros Aqui E agora eu dei mole Agora eu dei mole Para a cojaca Agora ele leva A nossa torre Ou não Nossa o mega servo Está fazendo um trabalho Ali Extremamente bom Extremamente bom O trabalho do mega servo Muito bom Muito bom Muito bom Já vamos botar O pepecão Lá na frente Já era Já era Já era Caraca Caraca Uma peca nível 7 Ela é muito forte Vocês viram Quanto que ela levou A torre ali Meu Deus Valeu linda Ia botar bom jogo Para ela Nem Nem deu para botar bom jogo Bom Agora chegou a nossa hora De subir nossos troféus Galera Nosso Nosso recorde de troféus É 4.300 Deixa eu só Só ver aqui Onde que eu vejo Aqui Não Eu vejo no clã mesmo Deixa eu me achar Nossa Deixa eu ver Bom Nosso recorde de troféus São 4.321 Com esse Com Nós somos um level 12 noob Mas nós vamos ter que Tentar pegar Pelo menos 4.500 troféus Cara Caraca Será que a gente pega 4.500 troféus Vamos tentar Galera Deixa aquele super like É muito importante No início do vídeo Mostrei minha carpa Que foi pra vocês A carpa que foi Descendo Que a gente tem Busca de um sonho Quando a gente realizar A gente coloca Um dragão subindo Quando eu realizar Meu sonho Eu não sei Se vou ter coragem De fazer um dragão subindo Deixem nos comentários O que vocês acham Que é o meu sonho Que ainda está Pra se realizar Eu vou ler E quero ver Se vocês acertam Eu acho difícil Vocês acertarem Qual é o meu sonho Que está pra se realizar Galera Um grande abraço A todos vocês Fiquem bem Deixem